Sobre substituição de açúcar, por exemplo, eu posso substituir por adoçante? Pode. E a proporção? A proporção, gente, eu sei a proporção pra xilitol, tá? Xilitol a gente usa exatamente a mesma proporção. Então, 300 gramas de açúcar, 300 gramas de xilitol. Aí se você for usar adoçante culinário, eu já não vou saber falar a proporção pra você, tá? Aí é só ver a embalagem certinha lá do que o fabricante fala e fazer conforme ele pede.